Um novo conceito de compras para Garibaldi. Bom, para nós, uma loja em Garibaldi é motivo de muito orgulho. Meu avô saiu daqui e voltar para cá só teria sentido se a gente fizesse algo diferente para a cidade, algo que trouxesse qualidade de vida e principalmente que a gente faz competitividade nos produtos. É muito prazeroso estar aqui em Garibaldi trazendo esse empreendimento. Agora, a Serra Gaúcha tem mais uma loja do Caetá Supermercados no coração da cidade. Nós temos uma expectativa muito bacana para consolidarmos cada vez mais a marca Caetá na região da Serra. O que nós queremos é agradecer imensamente a comunidade de Garibaldi, principalmente a equipe que nós contratamos. Um supermercado com uma experiência de compra completa para você. Com mais tecnologia, variedade, qualidade, preço justo. O Caetá está chegando em Garibaldi para oferecer uma solução de compra para Garibaldi e região. Oferecendo muitas promoções, muita qualidade e variedade. A sétima loja da rede traz ainda mais novidades para essa cidade que nos recebeu de braços abertos. Eu acho que Garibaldi precisava de uma loja desse porte, dessa qualidade aí. Uma loja bonita, uma loja bem completa, muito importante para a expansão da cidade também. Dá uma opção a mais para o cliente aqui da região. Eu sou de Carlos Barbosa, eu comprava em Bento, mas agora eu vou aproveitar aqui em Garibaldi. Gostei muito da organização, variedade de produtos. É um mercado bem legal mesmo. Agora, Garibaldi está de Caetá e a gente está feliz em estar aqui.